Olá, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Olha, esse vídeo é o vídeo mais importante desse canal. Eu acredito que seja, sim, o vídeo mais importante desse canal. Nesse vídeo eu vou te dar todas as informações importantes e necessárias para você fazer o seu divórcio. É isso mesmo, é nesse vídeo que eu vou te informar isso. Você tá ouvindo o fundo musical? Ele é intencional e você vai descobrir isso assistindo esse vídeo do início ao fim. Fica comigo, não sai daqui. Vai fazer sentido e vai valer a pena. Olha, antes de mais nada, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, curta, compartilhe com todos os seus amigos. É muito importante a gente ter seu feedback. E comente aí embaixo também, eu acho que a gente vai ter muita história e muitas informações para trocarmos. Olha só, vamos lá, artigo 226, parágrafo 6 da Constituição. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. É isso. O que que acontece? A Constituição foi alterada em 2010 e ela agora, regulamento o seguinte, que você não precisa mais esperar aquele tempo para entrar com o divórcio. Ou seja, antigamente você entrava só com separação judicial e depois com o divórcio. Hoje você não precisa esperar nem um nem dois anos. Você pode entrar com o divórcio direto. Não foi excluída a separação judicial. Se você for lá no artigo 1571 do Código Civil, você vai encontrar toda a regulamentação da separação judicial. Vamos lá, gente. Divórcio. O divórcio pode ser extrajudicial via cartório, se não tiver menores incapazes e for consensual. E judicial, se não tiver consenso e não tiver menores ou incapazes. Se tiver menores incapazes. Agora, no judicial você pode fazer os dois, na verdade, né? Tanto se tiver como não tiver, tanto se for consensual quanto se não for consensual. Importante, domicílio. O domicílio, para você ajuizar o divórcio, tem que ser no domicílio de quem está com os filhos, onde moram os filhos menores. Quem é o responsável pelos filhos menores. Se ele não estiver... Agora, se ele estiver com os avós, por exemplo, você não precisa entrar com a ação de divórcio lá onde estão os avós das crianças. Você tem que entrar ou no domicílio de um dos cônjuges, ok? Se não tiver filhos menores, quem entrar primeiro, ok? Não existe mais a diferença entre homem e mulher. Vamos lá, gente. A ação tem que ser, na justiça estadual, vara de família. Isso mesmo. Uma informação extremamente importante. Se o divórcio for consensual, ok, pode colocar a divisão de bens. Mas se for litigioso, não discuta bens no divórcio, porque vai demorar demais. Depois entra com uma ação separada somente para discutir bens. pensão alimentícia. É importante que a pessoa, uma das... Quem necessitar de alimentos, ou o homem ou a mulher, peça alimentos. O homem ou a mulher, não estamos falando aqui dos filhos. Filhos é ação de alimentos rito próprio e especial. Não pode pedir alimentos na ação de divórcio para os filhos. Isso é um erro que muitos advogados cometem. Não entra nessa. Furada e problema e erro técnico. O Ministério Público vem logo e se manifesta sobre essa... A tecnicidade, vamos colocar assim. Ou ilegalidade, porque é ilegal. Não dá para você discutir alimentos dos menores dentro de um divórcio. A não ser que ele seja consensual. Alguns aceitam, mas a maioria não aceita. Outra coisa importante. Giovanni, mas eu tenho filhos. O que eu tenho que fazer? Você tem que entrar com a ação de divórcio, a ação de alimentos e regulamentação de visitas. Então, na ação de vó, você vai pedir pensão para você. A ação de alimentos, você vai pedir pensão para as crianças. E na regulamentação de visitas, você vai regulamentar, pedir que seja regulamentada e organizado o calendário de visitas de quem não está com as crianças. Se tiver integridade ou ameaça à vida, você tem que entrar com uma ação cautelar, tá? De afastamento do lar e também delimitando a aproximação dessa pessoa que está ameaçando a sua integridade física ou a sua vida. Isso é uma ação cautelar. Depois de 30 dias, você tem que entrar com a ação principal de divórcio, ok? Outra questão aqui, gente. Vamos supor que um dos cônjuges fica incapaz e o outro cônjuge fica maltratando, desprezando essa pessoa que ficou incapaz. Os parentes podem entrar com uma ação de curatela e depois que eles forem nomeados o curador, esse curador entra com a ação de divórcio contra o outro cônjuge. Isso é possível e viável. Vamos lá, gente. O juiz que decretou o divórcio, ele também é competente para restabelecer o casamento. Então, ele vai restabelecer o casamento. Você não casa de novo com a mesma pessoa. O juiz restabelece o casamento. Giovanni, então posso usar o divórcio para a união estável? Não. A ação específica para a união estável é a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Giovanni, mas eu já tenho a declaração de união estável feita no cartório. Então, você vai entrar com a ação de dissolução de união estável. Essa ação, ela também é utilizada nos casos de relação de união homoafetiva, reconhecida pelo STF, ok? Outra coisa importante, concubinato. Concubina não tem direitos resguardados e tanto é que o STJ é pacífico no sentido de que ela não pode se habilitar como beneficiária do INSS, da pensão dessa pessoa. Então, concubina, amante, não é. A gente tem um vídeo aqui falando especificamente sobre esse caso. Manter o nome. Se for consensual, gente, não tem problema. Você pode optar em manter o nome ou não. Se for litigioso, você pode pedir para que a outra pessoa retire o seu nome, seu sobrenome. Ou você pode pedir que seja retirado o nome dessa pessoa. Mas, se o juiz perceber que isso pode causar prejuízo, pode o juiz decretar que não seja retirado o nome. Isso também, se vocês quiserem ler sobre isso, está lá no artigo 1571, parágrafo 2º, e o artigo inteiro, 1578, do Código Civil. Vou deixar tudo isso aqui na descrição. Vamos lá, gente. O que pode motivar o divórcio? Eu quero ler com vocês. 1573, olha o que fala. Pode caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida à ocorrência de alguns dos seguintes motivos. Adutério, tentativa de morte, serviça ou injúria grave. Serviça, gente, seria um maus-tratos, tá? Abandono voluntário do lar conjugal durante um ano. Condenação por crime infamante, honra e bons costumes e conduta desonrosa. Ok? Vamos lá, gente. O regime legal, gente, de casamento, de bens, regime de bens, regime legal, é o comunhão parcial de bens. O que quer dizer isso? Caso, tudo que vocês construírem juntos ali de patrimônio, se ocorrer o divórcio, divide entre os dois. Agora, duas informações importantes. Herança não se divide e fundo de garantia se divide. Onde está isso, Giovanni? Precedente do STJ. É só você colocar aí, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Agora, a dica para mim é a informação mais importante desse vídeo. Eu queria ler isso aqui e gostaria que, se possível, vocês lessem comigo. Eu vou colocar aqui do lado. Eu recebo a ti, como minha legítima esposa, prometo ser fiel, te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de nossas vidas, até que a morte nos separe. Foi isso que você declarou e prometeu um dia. Então, antes de tomar a decisão de se divorciar, procure, reflita sobre toda a sua trajetória, sobre a trajetória de vocês. Converse com pessoas que realmente te amam. Não estou falando de você conversar com seus amigos ou suas amigas de botequim ou de balada, ou com seu amante ou com sua amante. Estou falando com pessoas que realmente te amam, que teriam coragem de dizer o que você precisa ouvir. E nem converse com um advogado. Não é agora que você tem que conversar com um advogado, com seus ânimos, tomado totalmente pela raiva, pela vingança, pelo ódio ou pelo desejo. Você tem que conversar com pessoas que têm coragem, que conhecem, que venham conhecer o casal, que conhecem o casal. Faça isso e você talvez possa repensar nessa decisão. Vocês possam repensar nessa decisão. Agora, se realmente não for possível a reconciliação, olha, tentem fazer um divórcio consensual. Porque quem ganha nisso tudo são vocês. Número um, vocês vão gastar menos. Porque um divórcio consensual está mais barato. Até os honorários são mais baratos. Por que eu estou falando isso? Porque não contrate, outra questão, não contrate advogados que comprem a sua vingança. Olha só, divórcio, ação de divórcio, não é um meio para a sua vingança, meu caro, minha cara. Agora, isso, a ação de divórcio é um meio judicial para pôr fim a um casamento e da maneira mais rápida possível. Então, se algum advogado, você vai num advogado, minha amiga ou meu amigo, e ele fala, não, vamos acabar com a vida dele, não, vamos mostrar que ela não vale nada, que ela não presta, isso não é advogado. Ele está ali para tentar diminuir o sofrimento de vocês, porque vocês estão sangrando. E quanto mais rápido costurar, atar esse sangue, esse sangramento, essa ferida, mais vocês vão viver. Então, tem que ser rápido. O divórcio tem que ser rápido, ligeiro e eficiente, para que todo mundo que esteja não ache também que só somente são vocês dois que estão nesse meio. Tem seus filhos, todos os parentes envolvidos. Então, tentem fazer um divórcio consensual. Não contrate advogado que queira virar sócio de vocês, dentro do processo, queira um percentual enorme sobre o patrimônio de vocês. Faça um divórcio consensual. Busque um advogado que entenda e respeite a instituição da família, porque se ele vier com papo de vingança, comprar a sua vingança, e não ter a coragem de dizer realmente como as coisas devem ser conduzidas, principalmente o divórcio consensual, não vá por aí. Espero ter ajudado. Esses são os meus votos. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um modelo básico de inicial de divórcio litigioso. Eu acho que é o máximo, porque dali você pode tirar o mínimo, que seria o consensual. e te desejo todas as sortes dessa vida e alegrias dessa vida. Não estou aqui querendo te obrigar a casar pela vida inteira, mas lute pelo seu casamento. Ah, Giovanni, quem é você para falar sobre isso? Olha aqui para trás e você vai ver o que realmente importa para mim. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.